Malta que chega aqui e dá logo aos 5€ de cada vez. Não, man. 1€ cada um. Vamos já fazer isso. Guys, vamos já fazer todos isso. Malta, todos vocês têm 1€ na Paypal, ok? Não todos vocês não têm dinheiro na Paypal. Vamos fazer agora um esforço em conjunto, ok? Vamos fazer um esforço em conjunto e provar que nesta livestream, nesta livestream, nós conseguimos, ok? Nós conseguimos. Quem não tem 1€ dá 2, ok? Portanto, amigos, vamos todos dar as mãos e vamos todos dar donations do euro. Bora, let's go. Tipo, um de cada vez. Bora, guys. Isso vai resultar, meu. Prometo. Prometo. Juntem-se todos e vamos fazer uma coisa muito boa. Uma iniciativa chileira. Hã? Uma iniciativa chileira.